Salve, 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 guerreiro, salve, salve, guerreira, que vai prestar o concurso para Guara Civil Municipal do município de Santo André. Agora não é hora de esmorecer, agora é hora de você encontrar forças para estudar. Isto mesmo, eu estou dizendo que agora é hora de você encontrar forças para estudar para uma razão muito simples, porque agora que é o momento de você fazer a diferença. Essa quarentena veio a seu favor. Afinal de contas, você já sabe que a prova vai acontecer, simplesmente você está tendo um prazo maior. O que ocorreu foi apenas a suspensão da data da prova. Então o que é que a pessoa precisa fazer nesse momento? Não é ficar estátua, estar recida, sem reagir. Agora é hora de você buscar dominar o conteúdo deste concurso. Eu quero dizer para você que nós tivemos neste concurso, conforme a estatística que está aparecendo na tela, nós tivemos 5.048 candidatos inscritos para o cargo de Guara Civil Municipal masculino e 961 para o cargo de Guara Civil Municipal feminino. No total são 6.009 candidatos. Então, para você conquistar uma dessas vagas, você vai precisar efetivamente estudar, vai precisar dominar o conteúdo. Nesse sentido, eu quero compartilhar com você, que ainda não está estudando comigo o curso mágico de conhecimentos específicos, você que ainda não está estudando comigo, eu quero compartilhar com você o bloco 1 da nossa parte do Estatuto da Guara Civil Municipal de Santo André. Nós vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Faça contato agora mesmo, porque eu espero você no nosso curso. Boa aula! Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga e quero conversar com você hoje, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Santo André. Hoje, teremos uma aula teórica, mas não se preocupe que também, sobre este assunto, teremos uma aula de exercícios. E eu começo falando com você, sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Santo André. Dizendo para vocês que esta é uma lei bem atual, pois é uma lei de 2017. Nós conversaremos nesta aula sobre a lei 10.037 de 2017. Termina com 7. 10.037 de 2017. Então, até mesmo se cair na sua prova o número da lei, você não vai ter problema, não é mesmo? 10.037 de 2017. E, na verdade, esta lei, gente, ela estabelece o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Santo André. Embora esse Estatuto seja de 2017, precisamos lembrar a você que a Guarda Civil Municipal de Santo André, ela foi instituída muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Muito antes de 2017. Só para vocês terem ideia, a nossa Guarda Civil Municipal de Santo André, ela foi instituída antes da Constituição de 88. Exatamente. Antes da Constituição de 88. Em 1985. Confira agora. Primeiro, quero chamar a sua atenção, que não são todos os artigos que vão ser cobrados. Isto mesmo. Tem alguns cursinhos descuidadosos que acabam colocando a legislação como um todo. E aí acaba prejudicando vocês, não é mesmo? Afinal de contas, nós teremos apenas alguns artigos desse Estatuto. Mas não se preocupe que eu, professor Renato Braga, da minha sala de aula virtual, tive o cuidado de pegar e separar os artigos que constam na edital para você não perder tempo. Porque quando se fala em concurso público, o tempo faz toda a diferença, não é mesmo? Vejam vocês que aqui no artigo 1º nós encontramos uma característica, melhor, duas características da Guarda Civil Municipal. Primeiro, encontramos a denominação, porque pelo Estatuto Geral eu posso ter várias denominações dadas à Guarda Municipal. No caso de Santo André, foi dada a denominação Guarda Civil Municipal, GCM, Guarda Civil Municipal de Santo André. Outra característica que encontramos aqui é a referência, gente, a ela ser uniformizada e armada. Uniformizada e armada. Esta Guarda Civil, ela não é uma instituição arbitrária, claro que não. Ela foi criada com base nas constituições, tanto da República, a Constituição Federal, quanto da Constituição do Estado de São Paulo e também tendo com base a lei orgânica do município de Santo André. Portanto, temos aí o tripé que fundamenta a criação da Guarda Civil Municipal de Santo André. Qual seria esse tripé? As três normas, Constituição Federal, Constituição do Estado de São Paulo e a lei orgânica do município. Porque município não tem Constituição Municipal, tem lei orgânica. Aí talvez você pense assim, poxa professor, eu já tinha lido esta lei e eu não tinha nem observado, dado ênfase a esses detalhes que o senhor está chamando a atenção. Claro, gente, é porque eu já estou nesse caminho, nessa trilha da preparação para concursos públicos há mais de 20 anos. Então eu já tenho um olhar mais apurado. Já conheço o perfil, por exemplo, da Banca Vunesp, que é que vai fazer o seu certame. E aí eu acabo trabalhando de um modo mais específico, porque este curso está sendo gravado em 2020 para o seu concurso. Não é um curso requentado, não são aulas requentadas. Aqui são aulas que saem ao forno, saem do forno para o seu concurso, para você. Gente, e essa Guarda Civil Municipal, ela está subordinada a quem? Ela vai estar subordinada à Secretaria de Segurança Cidadã, que é a secretaria responsável pela segurança do município e dos seus próprios públicos. Quando fala próprios públicos, essa expressão próprios públicos é no sentido do seu patrimônio público. Então a GCM vai estar subordinada à Secretaria de Segurança Cidadã. Então cada município dá uma denominação diferente. Tem municípios que é a segurança da ordem. No município de Santo André é a Secretaria de Segurança Cidadã, que vai ser responsável pela segurança do município e dos princípios públicos, tanto da segurança do município quanto dos próprios públicos, que seria o patrimônio público, dos bens públicos que pertencem ao município. Esta Guarda Civil Municipal vai ter como função precípua a proteção preventiva. Mas é lógico que, embora ela exerça uma função preventiva, não é exclusivamente uma função preventiva. A GCM vai atuar de modo preventivo, mas nada impede que ela atue também repressivamente. Então, principalmente, quer dizer, o seu viés, a sua principal atuação é preventiva, mas não há impedimento que tenhamos uma atuação repressiva. Por exemplo, para recolher material de ambulantes, bancas de ambulantes que já foram colocadas na rua indevidamente. Então, eu posso ter uma retirada disso aí repressiva? Sim. Nós podemos ter uma atuação repressiva. Ela deve atuar para que o prédio público, que é o prédio da escola pública do município de Santo André, não seja destruído, seja preservado. Então, ela faz uma atuação preventiva. Mas, se ele for violado, ela vai atuar repressivamente, conduzindo o autor da depredação do patrimônio público, por exemplo, a delegacia. Então, já é uma atuação posterior à violação do patrimônio público municipal. Então, tem que ter esse cuidado. E essa atuação preventiva não pode invadir áreas de atuação que sejam de competência da União ou até mesmo do Estado. Então, fique atento também quanto a isso. Eu vou terminando este bloco por aqui. E no próximo bloco, você que está matriculado no nosso curso, continua comigo destrinchando toda a parte de conhecimentos específicos deste concurso. Porque eu sei que eu vou ajudar você, eu posso ajudar você a passar neste concurso. E agora, com a pandemia, então, você está tendo mais tempo para assistir as nossas aulas, uma, duas, três vezes, né? A repetição é que leva à fixação. É lógico que no universo dessas 5 mil pessoas que estão inscritas para o cargo GCM, para o sexo masculino, vocês sabem que foram 5 mil inscritos, é lógico que desses 5 mil inscritos, nós vamos ter umas 100 pessoas que vão persistir e vão continuar estudando. É por isso que nós estamos dizendo para os nossos alunos, fique repetindo as aulas até o dia em que a prova venha a ser marcada. Porque muitos vão esmurecer. É quase que uma prova de resistência. E aí, que você campeão, que você campeã, vai conseguir essa aprovação. Quero também dizer para você que é lógico que nós não disponibilizamos todas as nossas aulas no YouTube, porque não seria justo em relação àqueles alunos que fizeram investimento neste projeto. Então, não seria justo em relação aos alunos que compraram, que pagaram para que pudessem assistir o curso de modo exclusivo. Nós divulgamos alguns blocos aqui no YouTube para que as pessoas possam ter um estímulo para estudar e para que também possam conhecer a qualidade do nosso trabalho. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Está cansado? Vai desistir? Seus concorrentes, continuem estudando! Tchau, tchau! Tchau, tchau!